Vem sanfonar meu coração Vem meu peito sabumbar Vem vai ousar minha emoção Vem comigo, forrosa Nós arranhando esse chão Nosso peito se assanhará Arraste o pé e o coração Termina por se arrastar E no passo de um forró, de um chote Vou cheirando o teu cangote Aliviando a minha dor No pai alzado, nos meus pés nesse forró Riscando um mosaico, só vou pai alzando o meu amor No chiadinho da chinela, chinelando a poeira Levantando, assanhando o nosso amor O do tuntum do coração vai aumentando Nossos pés vão arrastando, vão tangendo a nossa dor O chinadinho da chinela, chinelando a poeira Levantando, assanhando o nosso amor O do tuntum do coração vai aumentando Nossos pés vão arrastando, vão tangendo a nossa dor Vem sanfonar meu coração Vem meu peito sabumbar Vem vai ousar minha emoção Vem comigo fosa Nós arranhando esse chão Nosso peito se assanhará Arraste o pé e o coração Termina por se arrastar E no passo de um forró, de um choque Vou cheirando o teu cangote Aliviando a minha dor No pai alzado, nos meus pés nesse forró Riscando um mosaico, só vou pai alzando o meu amor O chinadinho da chinela, chinelando a poeira Levantando, assanhando o nosso amor O do tuntum do coração vai aumentando Nossos pés vão arrastando, vão tangendo a nossa dor O chinadinho da chinela, chinelando a poeira Levantando, assanhando o nosso amor O do tuntum do coração vai aumentando Nossos pés vão arrastando, vão tangendo a nossa dor Tangendo a nossa dor Ha!